Como é que é, meus meninos? Mais um vlog? É mais um vlog, é mais um vlog. Onde é que nós estamos? Em Castro Marim. Vamos ali ver o Fernando Daniel. E ver um bocadinho de concerto, tá? Com ele por isso. Vou acompanhar o meu vlog, tá meninos? Vamos lá. Então, qual é a passagem que vamos fazer aqui, Caruça? Eu vou, tipo, meter isto na câmera e aparece aquela cena toda cheia, tá? 1, 2... E o Fernando Daniel acabou. E o que é que se passa agora? Porrada. Vamos em uma hora. Não é porrada. É, tipo, luta de meninas para ver quem é que fica primeiro na fila para tirar a foto com o Fernando Daniel. Está tudo maluco. Ele é gigante. Vamos analisar como é que está a fila para o Fernando. Meu Deus! Ele tirou a toalha e eles começaram quase a porrada. A toalha era para mim, Fernando! Já temos aqui o Fernandinho. A câmara. A câmarazinha DJ iPocket. Ah, sim, sim. Está um espetáculo, pá. Seis concertos seguidos, quem estás a dizer, estás rebentado. Pá, estou um bocado. Confesso que já estou a ficar naquele... chegar àquela fase em que já é tudo automático. E eu não gosto muito. Porque gosto de sentir a cena. Mas ainda faltam mais cinco, portanto, são 11 seguidos. 11 seguidos? 11 seguidos. Este mano, para além do cantor do caralho, é um coração de ouro. E se pudesse acabar aqui seis horas, mas agora diz-me só, o moletidão que está ali, como é que vais passar? Como é que fazes? Qual é o truque para fugir? O truque é sempre... Impossível. Tu pensavas, eu sei como é que tu és. E tu ficavas ali na boa. Só que imagina, esperam-me seis horas de viagem agora e vamos ter que sair às oito da manhã. E eu não vou conseguir estar com estas pessoas, porque lá está, eu decidi este mês não dar a habitual sessão de autógrafos, porque são mais ou menos, duram duas a três horas. Imagina, eu ia sair daqui às quatro, para sair às oito, a malta do concerto está amanhã, ia levar só com quatro horas de descanso, o concerto ia ser uma porcaria. É impossível. E então, para dar às pessoas todas um concerto a 100%, eu preciso descansar. E eu vou dizer às pessoas, vou dizer adeus, não vou embora sem dizer nada, não é? Vou sair, tentando devagarinho dizer adeus da janela. e desta vez tem que ser assim. A tática é, esta carrinha preta sai primeiro e tu vais naquela branca. Exato. Ou vou nos toitois, nas casas venho nos toitois. Erei que as para. Estamos aí, Fernando. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos a ver agora a fuga. Vamos analisar agora a fuga. Como é que vai funcionar aqui a fuga? Aí está. Vão se cercar. Vão se cercar a carrinha. E vim a casa buscar a minha menina. Olhem-me para esta gatinha que eu tenho aqui. Dá uma voltinha, amor. Dá uma voltinha. Opa! Uma gatinha linda. Vamos assim à noite? Amanhã? É fuga da minha menina. O que é Deus a dizer para as respostas? Faz, amor. Também tens fãs. Tenho a dizer que vou... Espetacular. Espetacular. Gostei muito. Vamos até a Natura. Vamos a ver um... Ah, te queres falar mesmo? Vou descontrair um pouco de muito trabalho, não é? É só isso. Eu vou dar um beijinho à mulher favorita da minha vida. Um beijinho, mamã, para ti. Ai! Estamos aqui com o nosso Fred. Fred! Uou! Olá! Que é o don do Natura Spot. Já sabem onde é que é. Como é que a gente vai convidar as meninas para vir cá? Dizer uma frase para elas virem. Bom, o que é que vou dar as meninas para elas virem? Olha, shots de borla. Shots de borla? Não é? Vamos aí, Natura On The Place. Vou mostrar-vos aí o espaço. Hey, chuminho! Magnata! Isto é magnata, mas não deixa nada no stream. Ai, não! Oh, olha só! A qualidade! Ai, não! Ai, não! Qual é que é o restaurante para promover-se o restaurante? Qual é o restaurante em Monte Gordo? O restaurante do Jaime. O restaurante do Jaime. 500 paus tens de pagar agora. Ah! A publicidade borla, não? Bora, Zezé! É, então, homem! Daí, 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 daí! Ai, não! Tau, tau! É agora! Independente de 20 segundos, que eu já era uma peça, que eu fosse a chumir. Té, té, té! Casa cheia, aqui no Natura, fumar uma xixa, estar aqui tranquilo, beber um copozinho, meus putz, e estamos aqui, Paulo Passos! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui na terra natal de Possessivo. Ai, não! Ele nasceu nos Estados Unidos. Paulo Passos, Magnata, na minha stream, não deixa nada! Isto é a bênção dos Magnatas, eu vou vos apresentar os homens mais ricos da minha zona, Paulo Passos, o Dário, o Gonçalo Chubinho, todos ricos e ninguém dá donations. Nada! Zero! dono da restaurante da Cuica, dono do restaurante do Jaime e Paulo Passos, dono do mercado dos Bitcoins. ouve lá uma coisa que eu vou dizer, isto é a bênção dos Algarvias, ai não! Ai não! Bênção dos Algarvias, ai não, Fred! Vamos ao Xoto! Pede os copos é seus! Vamos ao Xoto! Up and Down! Vamos embora! Olha o gás! Ai não! A nossa! Vamos embora! Está aqui o chefe, e é para beber um Xotozinho! E está na França, está carregado! Eu já me parloi para você! Estou carregado, carregado divino! Vamos embora! Vou-vos ensinar o que é que é o Up and Down, aqui do Fred. É tequila, do forte, e depois ali para o chocolate, ai não! Bebemos aí o Up and Down. Primeiro vamos para o Up, para depois ir para o Down. Ai não! Vira aí, vidas Algarvias! Up and Down! Vamos começar o Up! Up, 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 up! Up and Down! Ha ha! Já tinha saudades! Agora vamos voltar até! E agora o Down! Natura 20! É para terem por aí! Que terrícia! Estamos aqui com o maior Magnata do Moto Gordo! O que é que você tem de dizer Xuminho? O quem? Qual é a frase que tem de dizer aqui para as pessoas? O que é que eu tenho de fazer Xuminho? Faz publicidade aos seis de negócios? Não, o meu negócio é... O meu negócio é quem vai lá para lá... Acabou! Acabou? Quem for hoje, a Ibeb é tratado? Sempre! Ha 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 ha! Aí está o homem! Este é o bico do YouTube! Quando um beijinho às meninas? Bah! Que é para dar um beijinho para o reino! Ha 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 ha! Bahamas, Jamaica... Diz lá quais as tuas férias, padre! Jamaica, Ilhas Caimão... Bahamas... Seychelles... Ha ha ha... E na Twitch? Donations? Zero! É só viajar, Magnatas! Jamaica! Jamaica! Jamaica também! Bahamas, Ilhas Caimão e México! Toma! Donations? Zero! Não, mas assim não é! Sete dias no mar, cinco dias em Miami! Sete dias em mar? Sete dias... Não! Abalas, sete dias no cruzeiro! Bah... Bahamas... Da origem de zero! Fica, cinco dias em Miami! Ele disse-me isto de meio de outubro até fim de novembro! Ah, está carregado! É só Magnatas, pá! É só Magnatas! Bora, Zé! Está de volta o nosso bailarino Zé Goça! Daí o homem! Prrrrrraau! O rei de Bouto Gordo! Daí o homem! Pau! 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 Vou terminar assim, um beijinho a todos, vou ver aqui uns golpes, portem-se bem e até à próxima, tá? Comentem-se aos filhas da p***! Ai, mas já não somos xis! Vidas ao gravias, ai não! Ai não! Ai não! Ai não! Oi! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!